E eu vejo, às vezes, algumas pessoas criticando esse texto que veio da Câmara, mas nós aqui do Senado temos que entender que aqui chegou um texto feito. Pode ter dificuldades e é possível que tenha, contém algumas imperfeições, mas o difícil foi surgir do nada como surgiu e chegar num texto como esse, que, evidentemente, foi melhorado tanto pelo senador Luiz Henrique como pelo senador Jorge Viana, com a participação de inúmeros senadores, presidente das comissões, da Comissão de Justiça, Eunício de Oliveira, depois da Agricultura, esse extraordinário senador lá de Rondônia, que é a Ciro Gurgast, também o Rodrigo Rollemberg, que é meu amigo já da Câmara e presidente da Comissão do Meio Ambiente. Aqui, no Senado, houve um espírito de convergência e um clima melhor do que aconteceu na Câmara. Mas também eu quero dizer que lá na Câmara aconteceu, porque foi a primeira discussão, foram os primeiros embates. Então, é claro que esse texto, ao chegar no Senado, ele já chega com um formato, já chega com, vamos dizer, 50%, 60%, 70% do trabalho já feito. E aqui, nós, ao contrário de alguns, que insistem em dizer, ah, que não teve tempo e tal. Senhora Presidenta, eu lembro que o pessoal da... O grupo de cientistas e pesquisadores que reclamavam. Olha, para não dizer que teve professor, pesquisador, que só eu ouvi três vezes aqui, já no Senado. Em três ou quatro audiências, na Comissão de Agricultura, na Comissão de Meio Ambiente e na Comissão de Ciência e Tecnologia. Agora, há uma diferença. As pessoas vêm, trazem sugestões. Agora, o fato de falar e trazer sugestões não significa que o...